E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Game Preto TV BR Aqui como sempre tem a fala Rodrigo Persouza E estamos de volta aqui para a nossa segunda parte aqui do detonado do Call of Duty Sem mais conversas, vamos lá para a campanha Se eu tiver alguma informação para ir passando, eu vou passando durante o vídeo Vamos lá, campanha A gente vai para a segunda missão aqui, o nome da missão é Piccadilly Vamos lá gente Só lembrando que se tiver cutscene, eu fico em silêncio E no The Mind, eu vou informando vocês aí Vamos lá Eles estão aqui irmão, eles chegaram aí Polícia, parados, mãos ao alto, já Pro chão, pro chão Eu vou repetir Nossa Nossa, cara Que maluco, tá doido Nossa, praça de guerra em mim Nossa, cara E a gente vai precisar ir Ush 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 Primitivo U Audi U U U U U U É, mas aqui é ruim, dá pra confundir mesmo, né? Os caras vêm vindo Aos pouquinhos, assim será que ele tem que cuidar? Vamos ver Vou salvar dois aqui E aí, eu salvei dois ou deixei morrer dois? Pessoal, eu tô usando um microfone novo Microfone de lapela que eu comprei E eu tô com medo de ele captar o som do meu headset E aí, eu tô com medo de ele captar o audio E aí, eu tô com medo de ele captar o audio E aí, eu tô com medo de ele captar o audio Do meu headset e o audio ficar dobrado Ficar duplicado Vamos ver aí depois da gravação Como é que vai ficar Arminha ruim, viu? No multiplayer eu já tô com umas armas boas Mó diferença Pessoal, digam aí o que vocês estão achando Dessa série aqui de detonado do COD Ah, nossa, tô no caso, velho Quase me levou Nossa, falou por ele Você, o inspetor Kirsky ali, ó Ignorou a explosão Tem um superman aqui conosco Ele fica se arrependo com o prédio de santo Nossa, foi o outro ali Corpos, abre dois Policiais abatidos fora do campo Policiais abatidos Olha quem chegou Capitão Bryce Sargento Garrick Dá comigo Sargento Bryce Sargento não Ele é o Capitão Bryce Eu sou o Sargento Kirk Esse aqui é um terrorista, né? Mas é um terrorista Ele não tá com o colete ali, ó Ah, não Os caras colocaram o colete no... Ai, mano, vacilo Os caras colocaram o colete no refém Tira isso de mim Por favor, tira isso Sargento, vem aqui Me ajuda Eu não sou um deles Estações, temos um homem Com uma bomba barrada Matei a distância Não abre Dá pra desarmar Tô tentando Deixa eu ver minhas meninas Vai explodir Acabou o tempo Eu tô conseguindo Me ajuda Me ajuda Peraí O que tá fazendo? Não, não Boa, Bryce Foi ninja Bomba resolvida Bomba resolvida Preparei assistência médica Estamos saindo Calma, por favor Vamos tirar vocês daqui Tá ferido? Tudo bem Nossa, essa foi a segunda missão Se for isso aqui A gente vai continuar Gente Porque o vídeo é curtinho Tá com oito minutos Aí a gente faz a terceira também Salvou vidas hoje, Sargento Não era pra ter acontecido Dessa maneira, Senhor Eles nos deixaram Completamente Desfalcados Pra que essa farsa De paz continue Pois é A maior mentira do século Isso sim Então por que Continuamos com as mãos atadas? Tá na hora de Fechar os punhos E lutar Senhor Prossiga A gente não tem chance alguma Com essas regras de combate, Capitão Eles podem falar onde E podem falar quando Mas nunca como Rastreamos essa célula por semanas Tinha inteligência sobre isso? Tenho alguma, Senhor Ah, Garrick Você tá comigo Alcatala assumiu a responsabilidade Sob ordens do louco No ursiquistão Alex está em campo Procurando os químicos roubados Bom, você vai precisar Da força de libertação Bota ele em contato Com o comando Conhece a comandante Karim? A gente se conhece Pus o meu nome Ou vão matar ele Qual é a mensagem Que você traz Do Capitão Press? Comandante Karim Sou o Alex Eu tô ouvindo, Alex Isso é confidencial Vamos, primos Se preparem Há 48 horas Terroristas roubaram Carregamento de gás russo Só Alcatala faria isso Os russos não fazem distinção Entre Alcatala e o seu povo Eu não faço distinção Entre Alcatala e o exército russo São ambos terroristas Nunca usaríamos esses venenos Nos ajude Antes de... Antes do quê? De ir pra Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia Comandante Comandante Temos que ir logo Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir Você é da CIA? Ele trabalha com o Capitão Price Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar Mas sua irmã decide o que vem depois Claro A minha irmã tá no comando E o exército russo ainda tá aqui Essa ocupação tem que acabar A gente concorda com isso, não é? Hum Os homens do general Barkov controlam a cidade A gente quer mudar isso Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito Se você ficar, a gente ajuda Mas pra ficar Tem que lutar Então vamos lutar Bem-vindo ao Orsi Cristão, Alex Me segue É Interessante eu estar jogando esse jogo aqui agora Vamos ver o que tá falando Vamos emposcá-los Como? Explosivos Isso vai chamar a atenção deles Eu distraí a segurança na base russa Deixando ela vulnerável ao nosso ataque Agora vamos com tudo Se a gente continuar assim, não vai acabar bem Se preparem pro ataque à base Fique bem Alex, pegue esses explosivos C4 com detonador remoto Valeu Cuide da minha irmã Boa sorte Você também Você também Alem Hapsara Yala Amerki Zalamegafu Alex Põe isso aqui Como é que eu tô? Vai servir Tarik Qual a situação? Tem russos lá fora Eles vão atirar se Virem suas armas Se atirarem nosso plano vai por água abaixo Alex Não vacila com essa arma Esconde ela dos russos É isso Então pessoal O que eu tava falando É engraçado eu estar jogando isso aqui agora Na verdade Tá bem legal jogar isso aqui Porque a gente tá Vivendo aí hoje Uma tensão de guerra Com os iranianos E o Trump Lá nos Estados Unidos O Trump matou um general deles lá E agora o Irã atacou a base norte-americana Lá no próprio Irã Então a gente tá Bem próximo aí de Pode ser que aconteça A gente espera que não Mas A gente pode estar próximo de um incidente de guerra feio aí Complicado Ei, qual é? O Trump conseguiu sua espada passar pelos guardas Vai ter que se misturar na multidão Passa pela porta principal Será que eu consigo pegar um tijolo desse? Ah Eu não prestei atenção Eu tava falando com vocês Eu não prestei atenção no que eles falaram Vou seguir, cheguei Vai pra esquerda Pelo beco Viu aquele soldado? Tá Te aproxima daí Devagar Chama a tendão dele Oh Oh Bom Enquanto isso A gente continua com o bloco Se precisar A gente joga fora Tenha contatos a postos em frente Vão ter mais explosivos pra gente Uma explosão ainda maior Vai tirar mais forças da base russa Merda Os soldados de Barkov encontraram meus contatos Já devem estar mortos Não posso fazer barulho Preciso de um silenciador Encontre um filtro de óleo Vai silenciar sua arma Confira nos carros dos civis Vou ficar de guarda Vou conferir nos carros dos civis Vou encontrar silenciador aqui Esse aqui tá vazio Continua procurando Isso vai servir Tá bom né o cara Tira um silenciador Tira um silenciador De um carro É claro que aquele ali É um filtro de óleo Gente Mas Alex Vai pela direita Não Você cuida de dois Eu cuido do resto Mas como se apresenta Vai sair ? Se não porra Nossa Senhora Lá Isso eu menos Eu venho nacho O que um A vendo É Solto é que eu tô deixando um áudio bem baixinho aqui gente para não duplicar ela falou exatamente aqui eu não tô conseguindo ouvir direito aqui e eu atirei em cada um dos dois fala sério ela falou para eu pegar dois eu atirei em um e atirei no outro cara não morre e não se mexa sai de perto da porta e consegue ver alguma coisa consigo agora deu certo e que ruim ó fica o negócio fica na frente da arma e esse aqui é o que a gente tá indo para fora ó os caras tem encorcado lá e se você já entendeu é isso vão ser enforcados porque não quiseram obedecer olha só pra eles Vou mandando. Tá vendo? As pessoas cooperam, todo mundo fica de porra. Isso é um verdadeiro crime de guerra. Foi o acordo que a gente fez. Mas às vezes é necessário lembrar do trabalho. O que podemos fazer? Cumprir nossa missão e pôr um fim definitivo na crueldade do Barkov. Por aqui. Sobe a escada. Barkov está mandando helicópteros. Se a gente derrubar eles, mais forças vão sair correndo da base. Muita chance pra gente abrir. Armes explosivas. Sim, armes explosivas nos helicópteros. Vou te cobrir. Se guardas aparecerem, acaba com eles sem fazer barulho. Vem até mim quando eu terminar. Não há polícias. Tem duração. Fechou. Vamos lá. Armar esses explosivos. É, mas ele falou que se guardas aparecerem, acabem com eles, né? Faltam os guardas lá. Vamos subir aqui. Ué, mano. O cara falou por aqui, trabalhador. Eu vou entrar e vou sentar o dedo. Vamos ver ali. Se guardas aparecerem, acaba com eles sem fazer barulho. Vem até mim quando eu terminar. Tem entrada por aqui? Não. Ali a gente deu uma escada. Vamos procurar um caminho aqui. Vamos olhar por aqui. Vamos olhar por aqui. Vamos olhar por aqui. Não dá pra ir. Bom, tem o de lá, mas eu quero ver como é que o cara tá subindo de cá. Será que eu tenho que passar direto? Será que esse cara vai embaçar? Aqui. Ixi, ali eles não vão me deixar passar nem ferrando. Cadê os tijoros? Deixa eu tentar pegar os blocos aqui, ó. Aqui. É, porque tem ficado ali, ó. Pode ser que dê certo. Vamos tentar. Ah, tá. Boa. Guardas da entrada. Se for pra atacar, tenta não ser disto. Pô, silenciador? Eu já tô com o silenciador, pô. Ah, colocou na outra arma. Ainda procurando uma saída por cima. Bom, matamos. Vamos lá. Eu tô sem o bloco, né? Devia continuar com o bloco. Ah, cachorro. Foi mal. Não posso deixar. Não posso arriscar deixar você aí, na boa, não. Agora, vai. Você tem reflexos de gato. Nossa. Quase não dá pra ver, né? Se alguém chegar perto. Agora, vai pro outro helicóptero. Outro helicóptero tá lá. Vou pular aqui. Tinha que colocar o negócio mais escondido, né? Será que por aqui a gente corta um caminho? A gente precisa de uma escada. Negócio tá lá no alto. O negócio tá lá no alto. Ali. Ah, deu ruim. Ai, nossa senhora. Chamaram a banca toda. Ali eu tenho que passar sem armamento. Beleza. Só que era bom se eu encontrasse um bloco por aqui, né? Ele não vai me deixar passar sem bloco. Tá, eu continuo andando. Eu vou ir aqui pelo... Não vou tentar passar lá. Bom, aqui não tem bloco pra eu pegar. Deixa eu tentar ir por aqui, ó. Ih, mas aqui eu vou descer. Será que eu consigo um bloco por aqui? Ali é outra escada. Acho que eu vou ter que matar eles, né? Ah, um bloco ali, ó. Onde tem bloco? Peraí. O cara tá carregando bloco. Ah, vou pegar bloco lá e vou tentar passar. Vamos ver. Ah, não é isso. Eu só quero pegar um bloco. Ou então eu vou tentar matar os dois lá. Vou tentar matar os dois e subir. Vou tentar matar os dois. No miudinho. É, foi. Guardar a arma. Temos mais dois lá. Ai, droga. Tô no auge. Bom, foi os três. Armar explosivos. Caracas prontas. Onde é que ela tá mesmo? Onde é que ela tá mesmo? Olá. Vamos descer do jeito mais rápido. Se vira pra chegar até aqui, Alex. Por aqui. E se o Benflet acaba aqui. Alex, vem aqui. A área tá ali. Chegou aonde? Explode isso. Explode isso. Explodindo. 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 Muito bem. Agora é por aqui. Espera. Pra esquerda. Segura o dedo. O que é que é o dedo? O que é que é? E aí 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 Meu Deus mano só só tô vendo cabeça ali atirando . . . . . . . . Espera! Para a esquerda! Segura o dedo! Eu vou me preparar... Aonde tinha esse tiro gente? Nossa! Pelo amor de deus! Tá ruim de ver pra caramba ali! E olha o que fizer daqui, ele tá normal, hein? Eu não coloquei ainda de funcionar. Espera aí, que eu vou tentar me posicionar melhor. Espera aí, que aqui é um bom lugar pra se subir. Vamos matar o que der. Olha! Toma um tiro e já tô morrendo. Aí, um... Aí o outro... Pode subir, seu doidão! Aí! Ai, nossa senhora! Lá do outro lado os tiros! Tô tendo que dar mini ataque aqui! AK-47 Vou dar mais dano! Ah! Não! 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 Olha o tanto inimigo! O adorable! E a coragem uma pula cara para fora aqui. Eu acho que agora foi. Ah, acho que ela desceu, né? É isso. É, pessoal, mas o joguinho mata a gente com facilidade aqui, viu? Olha o cara mole, meu. O cara não corre. Nossa, a mina é ninja na corrida e o cara aqui que eu tenho é mó lenta. Esconde a sua arma. Tem muitos tempos. Não se mexe. Não mexe a cabeça. Que loucura, velho. O que foi? Que medo, velho. Olha. Seis caras aí. Sete ali agora. E a gente fez um de morto, ó. E a gente fez um de morto, ó. Tira os dois. Contra a base. E o turno rápido. Deve ter mais deles. Olha. Reforços da base. Nosso plano funciona. Olha, meu. Não corre o cara. Ele é muito lento. Olha, ele para de correr sozinho, ó. Para. Desperta. A porta do Tarik está aberta. E o Tarik? Morto. Ele nunca abandonaria seu posto. Vamos. Barra limpa. Vamos voltar. Até Radir. Vocês perderam bons homens hoje. Esse é o custo da guerra. Vamos tomar a base do Barcov. Para que suas mortes não tenham sido envolvidas. Vai ser um combate feroz. Vai mesmo. Mas o Radir tem um plano. É, galera. Nossa, invocada a missãozinha, hein. Legal que ela tem muito de história, né. É, acho que a gente terminou essa. Agora você está na minha casa, Arx. Eu montei um negócio em cima da base do Barcov. Para ficar de olho neles. Amigos perto. Inimigos mais ainda. Já te falei que temos o nosso jeito. Nada de granadas. Vamos improvisar. Nada mal. Acha que a gente está na guerra só com paus e pedras? Guerra por procuração. É isso, pessoal. Aqui a gente já inicia uma outra missão. Então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Não esquece. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vai lá no outro canal também que eu vou colocar na descrição. Que é o Tony Avery Desengraçados. É o meu segundo canal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Digam o que vocês estão achando da série. Essa aqui a gente vai até o final. Eu estou viciado no Call of Duty. E, inclusive, eu preciso fazer essas missões aqui da campanha. Para desbloquear algumas coisas lá no multiplayer. Então, com certeza, a gente vai até o final. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço aí em todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!